Pega na cintura Pega na cintura É tome que tome que tome o swing da King É tome que tome que tome o swing da King É agora, é agora Eu disse, ó menina linda, por favor não se esqueça Pega na cintura Pega na cabeça Pega na cintura Desce sem vergonha Desce sem glória, desce sem glória, desce sem glória Eu disse pum, 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 pum Luan Liberti Vamos, vamos, vamos Vai mexendo pum, 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 pum Vai mexendo pum, 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 pum Desce, desce, desce Eu disse vem do suricão Desce sem glória, desce sem glória Quero ver, quero ver Desce sem glória, desce sem glória